Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar o sétimo episódio do livro A Quadradinha de Gude de Ana Silva e Silvana de Paula. Pessoal, esta é a última parte do livro A Quadradinha de Gude, tá bom? E espero que todos vocês gostem. O gordinho corre até o seu arquivo à procura da informação da memória e a encontra dentro da sua coleção de bolinhas de gude. Começa a ler atentamente todas as informações e prepara-se para se livrar das drogas, porque tem em suas mãos essas grandes armas. Não se deve usar drogas, porque elas são ruins e prejudicam a saúde. Conversar sempre com os pais, pedindo ajuda para se livrar das drogas. Evitar colegas esquisitos e briguentos. Não andar com pessoas desconhecidas. Não aceitar presentes de estranhos, principalmente quadradinhas de gude. Procurar atividades legais, usar a criatividade e o tempo para brincar, divertir-se e estudar. Pensar em coisas boas, agradáveis e legais. Daniel lê novamente todas as informações. Começa a chorar porque se esqueceu delas e se deixou enganar por aquele magricela das quadradinhas de gude. Chora até o nariz ficar vermelhinho e decide conversar com os pais sobre tudo o que lhe aconteceu depois da escola. Mas, e se eu levar uma surra? Tenta sair do quarto, dá meia volta, não tem coragem. Os pais que ficaram preocupados e desconfiados com o sumiço do filho, entram no quarto de Daniel e o encontra quietinho, sentado no canto, lendo alguma coisa e chorando sem parar. Ele entrega aos pais a informação FIL 4.8 Eles leem e ficam sabendo porque o filho está triste. Sentam ao lado de Daniel, abraçando-o. Dizem com carinho, você precisa de ajuda, vamos conversar? Daniel senta no colinho quente da mamãe e vai escutando as palavras boas dos pais. Vai entendendo que pensando em coisas agradáveis e legais, viverá melhor, porque é amado pela família e não precisa de drogas para ser feliz. Fim. É isso aí pessoal, já terminou a história, tá bom? Do livro que eu ganhei, A Quadradinha de Gude, de Onan Silva e Silvana de Paula. Espero pessoal que vocês tenham gostado, tá bom? Eu fiz pessoal as histórias em episódios, tá bom? Para vocês gostarem mais da história. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da história, eu gostei muito e o final da história pessoal é muito linda. Então pessoal, este livro pessoal deu a nós pessoal uma lição, que não devemos andar com desconhecidos. Aqui pessoal, nessa parte que eu li pra vocês hoje, está falando algumas coisas que devemos evitar de fazer. Espero que tenham gostado, então se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o joinha, ative o sininho para receber todos os meus vídeos que eu publicar, ok? E compartilhem pessoal, esse episódio, essa história com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo, tchau!